E aí Guilherme Duarte? Me derrubaram aqui! comprehensive Soca na buceta Deus, pode que pode pra buceta Deus, caralho, é pau nas cachorras, gordinha é pau nas cachorras, maguel Bota que bota na buceta Deus, soca na soca na buceta Deus, pode que pode pra buceta Deus Olha só, preste atenção, é só catucadão, 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 catucadão É, é só catucadão, 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 catucadão Vocês estão curtindo? Guilherme Duarte que acaba com elas, Guilherme Duarte que acaba com elas Bota que bota na buceta Deus, soca na soca na buceta Deus, pode que pode pra buceta Deus Caralho, é pau nas cachorras, gordinha é pau nas cachorras, maguel Bota que bota na buceta Deus, soca na soca na buceta Deus, pode que pode pra buceta Deus Olha só, preste atenção É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão